Tô aqui com ele que, sem sombra de dúvidas, tá no meu top 5 de overdrives que todo guitarrista precisa pelo menos pegar na mão alguma vez. Ele, o Orange Preamp, tá? Uma versão fantástica do BB Preamp feito pela Zenfacts. E antes de falar dessa coisinha linda aqui, eu peço seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma das novidades. E aqui embaixo, tá? Vou deixar aqui o cupom de desconto, o link pra comprar essa maravilha e também o link do Apoia-se, tá? Conto com vocês aí pra gente continuar fazendo bastante conteúdo, trazendo bastante coisa legal, bastante alternativa boa pros guitarristas. Bom, vocês já sabem, não é novidade pra ninguém, que eu sou muito fã das Zenfacts. Há muitos anos eu uso os pedais deles, faço reviews. Foi meio que amor à primeira vista, né? Acho que o primeiro pedal que eu peguei foi o Dumble, mano, sensacional. Sensacional mesmo, né? E esse carinha aqui não é diferente, mano. Sério, meu amor. E como eu falei antes, ele é um pedal que todo guitarrista tinha que pegar na mão, pelo menos uma vez na vida. Porque ele, além de ser um excelente overdrive, né? Nesse lance meio Blues Breaker, ele transita um pouco no Tube Screamer também, né? Ele é um excelente boost, cara. Tu pode zerar esse drive dele aqui, como eu tô usando aqui, mais ou menos, tá? E dá aquele up, mano. Ou seja, o primeiro estágio tá garantido, o segundo estágio perfeito também. E, cara, se dá uma pegada a mais ali, um terceiro estágio vintage, vamos colocar assim, ele já funciona super bem. Agora dá uma sacada nesse acabamento, nessa pintura, galera. Zen, como sempre, de parabéns. Um primor essa pintura. Muito bem feito, de muito bom gosto. E outros dois detalhes que eu quero falar com vocês sobre esse pedal, tá? Que eu gostei demais, tá? É que, primeiro, quem tem o BB Preamp Original sabe que depois de 12 horas aqui, quando passa, mano, a coisa aqui não acontece, não tem muita diferença, saca? Parece que aqui ele explode o ganho e aí tu vai pra cá e não sente muita diferença, né? Aqui foi feita uma modificação que deixou o ganho mais linear. Tu tem uma gama maior aqui, né, de ganho até chegar ao máximo, né? Então, tu sente uma diferença aqui quando tu vai mexendo. O Knob de Drive, basicamente, ficou mais sensível, né? Então, tu consegue fazer mais coisas aqui com esse aqui do que o original. E outra coisa muito importante, galera. Olha essa montagem. Olha que primor. Olha que coisa bem feita, galera. Sério, isso aqui é uma coisa que me pega muito, sabe, na Zen? É tudo muito limpo, tudo muito bem feito, de muito bom gosto e com componentes excelentes. Quero já mostrar pra vocês aqui, primeiro, o clean da minha guita, tá? Tô aqui com essa coisa linda, essa minha Franco, né? Capitação Perfect Tone, minha capitação Signature. Vou deixar aqui também, pra quem gostar desse time, que quiser adquirir esse captador, vou deixar aqui embaixo. E dos outros parceiros, tá? Franco, RM Lucherie, SP Guitar Shop, pra quem quiser fazer uma guitarra como essa daqui, tá aqui embaixo, tá bom, galera? Então, vamos pro cleanzinho. Clean da Tonex, aquele dumbbell maravilhoso, tá? E esse é o timbre. Que creme, galera. Que creme. Olha esse up que dá no sinal. Vou tirar um pouquinho do drive aqui, pra vocês verem como ele funciona mesmo, até como um cleanzinho, tá? Tá? E esse é o timbre. Cara, é aquele overdrive apaixonante, aquele boostzinho que dá vontade de ligar, começar a tocar e não parar nunca mais, tá ligado? Ele é ótimo também pra destacar ali, quando a guitarra tá com bastante ambiência, enfim, é um canivete suíço. Ele é muito legal. E como esses controles aqui são ativos, tu pode tirar e adicionar frequências muito mais amplas do que a maioria dos overdrives, que tu tem ali só um Tone, por exemplo, tá? Então, olha aqui, ó. Tone, 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 tone. Ah, quase um baixo, né? Bom, voltando aqui pra configuração normal. Vou dar uma olhadinha nesse drive que também é um creme só, galera. Música 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 Eu não sei vocês, mas eu particularmente gosto muito desse drive, muito mesmo, assim, ele é um drive que tem um grave, tem um médio muito bonito pra cortar a mix, e essa pontinha de agudo, né, que é típica de marcha, de blues breaker, saca, que pra mim, cara, fica, realmente fica entre os melhores overdrives que eu já tive na vida, na moral. Música E pra ponte, mano, perfeito aqui, ó. Música 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 Agora bustado pelo Orange Preamp Música 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 Esse foi o Zenfacts Orange Preamp, como eu falei, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma das novidades, e aqui embaixo tem todos os links que vocês precisam, e tamo junto, até a próxima, valeu! Música